Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 17 de março de 2020, são 20 horas e 55 minutos. A parábola das dez virgens, Mateus capítulo 25 a partir do versículo 1º. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas indo comprá-lo, Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, Entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, Dizendo, Senhor, Senhor, Abre-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo, Que não vos conheço. Portanto vigiai, Porque não sabeis o dia nem a hora Em que o Filho do Homem há de vir. Algumas considerações sobre a parábola das dez virgens. Primeiro, parece ser estranho um casamento para nós, À noite. Entretanto, como no Oriente, O calor lá era excessante, Era extremo. Então, faziam-se o casamento à noite, Devido à temperatura um pouco mais agradável. É interessante colocar uma outra questão. Naquela época, O noivo tinha amigos Que iam ao encontro das dez damas. Isso mesmo. As dez virgens, Não quer dizer que elas eram as noivas. Na verdade, as dez virgens Eram dez damas de honra. Então, o que acontecia? O noivo ia junto com os seus amigos A buscar essas dez damas de honra Para que assim levasse a noiva Para a casa do noivo. Para que assim fosse feito o casamento. Nota-se também que na parábola das dez virgens Não se fala da noiva. O foco aqui é o noivo. E algumas considerações. Porque a questão, primeiro, Mateus 25, 5 Vai dizer que todas as dez virgens dormiram. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas dizem Que as prudentes mantiveram-se acordadas. O que não é verdade. A Bíblia diz, Mateus 25, 5 Que todas elas dormiram. Então, se ela dormiu e de repente veio o noivo Quando nós estamos dormindo Certamente estamos em estado de repouso. Então, quando nós acordamos e precisamos fazer algo Nós não temos muito tempo. Imagina, por exemplo, uma situação De que alguém chega na sua casa E você precisa atendê-la imediatamente. Se você estava dormindo Até você fazer, se preparar para estar com essa pessoa Vai demorar alguns minutos. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Quando as dez virgens dormiram E de repente veio o noivo Ela só tinha o mesmo tempo para acender As suas lamparinas Que era bem firme Iluminava bem Então, elas precisavam daquela iluminação Para ir com o noivo Para o casamento É interessante nós entendermos Um grande mistério sobre a parábola das dez virgens E eu quero compartilhar isso com você Que é o seguinte Como eu já falei Não se fala da noiva aqui Por quê? E quando foi batido Abre-nos a porta Ouve-se lá de dentro um som Não vos conheço Olha só Veja bem você O importante aqui da parábola Que eu quero compartilhar com você É o seguinte As dez virgens Eram as dez Eram as dez Damas de honra E não se faz menção da noiva A noiva é a igreja O noivo sabemos que é Cristo E há o casamento que irá acontecer Na casa do Pai No Pai Celestial O que eu quero te chamar a atenção aqui E é o seguinte Nós Ou o mundo inteiro Não podemos ser Amigo Da noiva Temos que ser amigo Do Senhor Temos que ser amigo Do noivo Lembra que Jesus falou? Não vos chamamos mais de servo Mas chamamos de amigo Então nós precisamos E compreender Que a questão da parábola Das dez virgens Uma das principais Pontos Ou talvez o principal ponto É dizer que Nós não devemos O mundo não deve ser amigo Da noiva O que nós chamamos hoje De o amigo do evangelho É aquela pessoa que vai à igreja Até participa de uma atividade Ou outra Mas não aceita Cristo como noivo Não aceita Cristo como salvador Então ele ficará de fora No dia do casamento Então o foco aqui O principal é Que nós venhamos ser Não amigos da noiva Mas amigos do noivo Por que nós não somos amigos da noiva? Porque nós, a igreja Somos a noiva do Senhor Que Deus e Cristo continue Abençoando a sua vida Tchau